Bem-vindos novamente alunos da 13 em A, 13 em Hebreia, aula de número 7 e 10, a navegação astronômica. Vamos fazer um pequeno adendo aqui nessa aula. Vamos falar dos círculos da Esfera Celeste e dos seus pontos, identificando os eixos, os círculos, os semicírculos principais da Esfera Celeste no Calunga. Eu vou explanar para vocês aqui a Esfera Celeste e depois explicar aqui no Calunga a identificação de cada círculo desse, cada ponto, os eixos dentro do sistema de Calunga para ficar mais entendido, que nas outras horas, principalmente na unidade 3.0, faltou uma explicação mais sucinta sobre esse assunto, com relação a essa parte da Esfera Celeste. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, que essa parte aqui é, você tem que ter um pouco de entendimento aí para poder definir, fazer a definição do sistema de coordenada equatorial horária, o sistema de coordenada horário gráfico, o sistema de coordenadas horizontais e zenitais. Então, nós vamos falar aqui sobre essas linhas aqui da Esfera Celeste. Como vocês sabem, a Terra, ela tem um eixo inclinado com relação ao meridiano que passa na Terra, o geográfico, certo? Aqui, nesse caso, é para efeito de desenho. Aqui está só simulando o desenho da Esfera Celeste. Que aqui tem os entes, a linha dos entes do Nadir, que passa pelo observador. Então, temos aqui a Terra, o polo norte da Terra, que é o polo sul. À direita do polo norte da Terra, tem aqui, aliás, à direita do Equador, temos o leste, né? À direita, o ponto cardeais, e o oeste no lado esquerdo. Polo norte e polo sul. Então, um observador aqui na Terra, em cima desse paralelo de latitude, passando aqui, a linha que passa pelo observador e vai até a sua cabeça, lá na Esfera Celeste, com raio infinito, nós temos o zent. Então, o zent é a projeção do homem que passa no centro da Terra, uma linha vertical passando pelo homem, passando pelo centro da Terra, tocando o meridiano superior do observador, tocando o círculo máximo onde se encontra o meridiano superior do observador. E esse meridiano, todos os meridianos que tem na Esfera Celeste, são chamados de meridiano celeste. E aquele que passa pelo zent é o meridiano superior do observador, que passa pelo polo norte-celeste, e passa também pelo polo sul-celeste. Então, esse é o meridiano superior do observador. O outro meridiano que passa pelo homem, e passa depois do polo norte-celeste, é o meridiano inferior do observador, é o Mio. Aqui é o M-S-O, meridiano superior do observador, e aqui é o Mio, meridiano inferior do observador. O Mio passa pelo Nadir. Nadir é o prolongamento da linha vertical que passa pelo observador, pelo paralelo do observador, certo? Em cima do meridiano superior do observador, passando pelo centro da Terra, indo até o meridiano inferior do observador, se chama Nadir. É o ponto oposto, 180 graus dos índios, é o Nadir. O Equador da Terra, onde é transportado para a Esfera Celeste, os pontos do Equador da Terra, que circula a Terra, que é um círculo máximo, vai formar o Equador Celeste. Então, o Equador Celeste, nada mais é que a projeção do Equador da Terra na Esfera Celeste. Aí tem o Equador Celeste, e por trás do Equador Celeste, passa a outra parte lá da Esfera Celeste, que é o Equador, que é um círculo máximo. O Polo Norte e o Polo Sul, o eixo que passa pelo Polo Norte e Polo Sul da Terra, transportado para a Esfera Celeste, forma aqui o Polo Norte Celeste. E a outra projeção, o Polo Sul Celeste, vai até a Esfera Celeste, sendo o Polo Sul Celeste. O outro círculo máximo que passa pelo astro, passando pelo Norte Celeste e pelo Polo Sul Celeste, é o círculo horário do astro. O círculo horário do astro. Então, todos os círculos máximos que passam por cima do astro, é chamado círculo horário do astro. Então, nós temos o círculo máximo do meridiano superior do observador, e temos o círculo máximo do astro. Passa pelo astro, chamado círculo horário do astro. Temos o círculo máximo, que é o Equador Celeste. E temos os paralelos de declinação do astro. É aquele paralelo que passa em cima do astro. Também temos aqui na Terra o paralelo de latitude, que passa em cima do observador. Então, esses são os pontos notáveis que tem aqui na Esfera Celeste. E os Nt e o Nadia, que são pontos verticais ao observador. O ponto vertical para cima do observador, em cima do meridiano superior do observador, é o Zend. E abaixo do 180 graus do Zend, tem o Nadia. A declinação de um astro dentro do sistema equatorial, da coordenada equatorial horária, essa coordenada da declinação, ela vai do Equador Celeste, em cima do círculo horário do astro, até o astro. Então, a declinação, ela vai do Equador Celeste, no círculo horário do astro, até o astro. Variando de 0 a 90 graus norte, e 0 a 90 graus sul. Então, a declinação, ela tem nome, ela tem sinal. Para cima, ela é positiva, para baixo, ela é negativa, em valores numéricos. Sendo 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. A distância polar, ela vai do polo elevado do observador, em cima do círculo horário do astro, até o paralelo de declinação do astro. Por exemplo, do polo norte-celeste, até o astro, em cima do paralelo de declinação do astro, em cima do círculo horário do astro. Então, esse arco aqui, é a distância polar. Quando o observador está no polo norte, e a declinação da estrela está no polo norte, tem o mesmo nome, a distância polar é igual a 90, menos a declinação do astro. Porque, do Equador, até o polo norte-celeste, nós temos o arco de 90 graus. Então, para você achar o valor da distância polar, que é esse arco que vai do polo norte-celeste, até o paralelo de declinação no astro, é só diminuir 90, menos a declinação do astro. E vai dar o valor da distância polar. Nós vamos fazer aqui uns calunga, com sistema de coordenador Equatorial, para você ter uma ideia de como é que vai ficar aí, esse desenho, com relação ao calunga. vou abrir outro sistema de desenho aqui, que se chama PENT, aí vou tentar fazer aqui o sistema de coordenada Equatorial Horário Sistema de coordenada Equatorial Horário Horário Sistema de coordenada Equatorial Horário 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 Então vamos fazer o calunga aqui Conforme aquele desenho Que nós vimos agora há pouco É a coordenada a declinação E a distância polar A declinação É g minúsculo, certo? Um sinalzinho aí do g minúsculo Um desenho Para ficar bem claro Que toda a distância polar É um p minúsculo Tudo quanto é desenho Que a gente faz do calunga Tem que ter Essas Essas nomenclaturas Para facilitar o entendimento Sistema equatório é horário Sistema de coordenada Deixa eu apagar aqui Porque eu escrevi errado Vou apagar rapidão aqui Escrevi errado Melhor escrever o correto Vamos falar do sistema Sistema de coordenadas Equatoriais Equatoriais Sistema de coordenadas Equatoriais Horárias Por que Equatoriais Horárias Porque esse sistema De coordenada Ela Toma como base O Equador Celeste Para Por exemplo A coordenada Declinação Distância polar Principalmente Declinação Ela parte Do Equador Celeste E as horárias Ela parte Do meridiano De Greenwich Do meridiano Superior Do observador São o ângulo O ângulo horário Local O ângulo Astronômico O ângulo Horário Local O ângulo Horário Em Greenwich O ângulo Horário Civil O ângulo No polo Essas coordenadas Aí São as coordenadas Horárias E as coordenadas Equatoriais É a declinação E a distância Polar Nós vamos ver Agora Na parte Do calunga Como é que Fica aqui Essa coordenada Declinação Declinação E distância polar É a coordenada Equatorial Vamos desenhar Aqui o calunga Voltando aqui Ao desenho Aquele outro Você vê aqui A esfera celeste É um polo norte Tem em cima Polo sul Tem embaixo O Equador Está aqui Falta botar aqui O leste E o oeste Sempre eu boto Colorido lá No calunga Para facilitar O meu entendimento Com relação As coordenadas E aqui O círculo horário Do astro E aqui O meridiano Superior Do observador Então por enquanto Quando eu vou Formar lá A coordenada Lá no calunga Essas coordenadas Declinação De distância polar Eu vou botar Só É como se você Estivesse vendo A terra A esfera A esfera celeste De frente Tem hora Que você vê Ela de cima Na parte superior Polo norte Celeste Tem hora Que você vê Ela pelo equador Então para você Representar Essa coordenada De inclinação No calunga Você vai Fazer ela assim Certo Tá Aí tem um eixo Aqui Que é o eixo É Polo norte Celeste Do calunga Né Polo sul Celeste Tá aí Polo norte Celeste Polo sul Celeste Tá faltando Quem Lá pelo Aquele outro Desenho O outro Eixo Que é o Desculpa Aí Às vezes Que eu não vou Dar uma travada Porque Não pode fazer Isso muito rápido Aí é que eu vou Desenhar O equador Celeste Né Estamos vendo A esfera celeste De frente Aqui vai ser O Leste Da terra Né E aqui Vou botar De outra cor Que é o oeste Da terra Então nós temos Aqui o Calunga Polo norte Celeste Polo sul Celeste Oeste E o leste Agora tá faltando Representar Aqui no calunga A declinação E a distância Polar É como é que você Vai fazer Tem dois Métodos De você fazer Isso aí Certo É Um é fazer Uma linha Puxando pra cá E botando o astro Aqui Outra Fazer um círculo Círculo máximo Desenhar um círculo máximo Aqui Máximo aqui E colocar o astro E ver a distância polar De declinação Certo Então vamos fazer o arco Que fica melhor É o entendimento Né Esse calunga Aqui Certo Fazer um arco Aqui É Puxar aqui Ele Tá Bacana Aqui Abri Abre ele Aqui Pronto Certo Vou representar O arco Aí Tem um círculo horário Do astro Tá Aí Isso aqui Vai ser o meu Círculo horário Do astro Vou desenhar Em azul Aí Fazer mais fino Pra não ficar muito Complicado Né E aqui Vou desenhar Minha estrela Pra Se o Observador Estiver acima Do Equador Então o polo elevado Do observador É o polo norte Celeste E se a declinação Da estrela Estiver acima Do Equador Celeste Então ela é Positiva Certo Então tá pra cima Do Equador Celeste A estrela Né Então se ela Tiver a declinação Norte E o observador Tiver a latitude Norte Então os nomes São iguais Declinação O nome da declinação É o mesmo nome Do polo norte Superior Do observador Né Polo elevado Aí vou desenhar Aqui a estrela Certo Tá calma Nessa hora Que aí Tem que ter Muita calma Pra se desenhar Aqui Tem que desenhar A estrela Em cima Do círculo Né Tá aí a estrela Né Agora Isso aqui É o círculo Máximo Do Equador E esse aqui É um círculo Máximo Também Que é o do Meridiano Né Meridiano Do observador O meridiano De granite Meridiano Celeste Né E aqui Onde está o astro É Círculo horário Do astro Certo Círculo horário Do astro Esse é o círculo horário Do astro Círculo horário Do astro Então eu quero saber Agora da declinação Vai de onde Pra onde Do equador Até o astro Equador Até o astro Isso porque o astro Tá acima do Acima do Equador Celeste A declinação Norte E o polo elevado Do observador É polo Norte Celeste Então você Tá entendendo Como é que é o Calunga Pra você desenhar É bom você Ter um caderno Pra começar A desenhar As calungas Pra poder Não se complicar Depois Se você Não tiver Entendimento Do calunga Você não vai Conseguir fazer Aquelas fórmulas Pra jogar Na navegação Astronômica Tem aquelas fórmulas Que eu apresentei Lá na Na aula 3 e 4 Aí Ficou meio complicado Lá pra vocês No caso Aqui eu tô Botando um negócio Mais simples Pra ver se dá Pra você entender Aqui tem O calunga Da Sistema de coordenada Eu tô mostrando Aqui a declinação A distância polar Pronto A declinação Vai de onde Vai daqui Até aqui Certo Daqui Até aqui Pronto Vai até o astro A declinação Sai da equador Celeste Até o astro Nesse caso O astro Está acima Da equador E a declinação É norte Então Isso aqui É A minha Declinação Declinação Certo E a distância Que vai do polo elevado Que é a latitude Do observador Lá A latitude Do observador Se for norte O polo elevado Do observador É o que? Polo norte Celeste A distância Que vai Do polo norte Celeste Até o astro É o que? Distância polar Distância polar Então a distância polar Vai daqui Do polo norte Celeste Até Esse negócio aqui É meio complicado Mas eu vou arranjar um jeito De fazer de outro tipo Pronto Acabou a graça Vamos ver aqui Opa Desculpa Errei duas vezes Você vai aprendendo a desenhar Com esse negócio aqui Eu gosto desse pente Como eu faço desenho com ele Aqui Eu tô craque Eu tô craque nesse cara aqui Mas não tanto Eu gosto de desenhar Naqueles outros Mais complicados Aí vou botar o tacu Aqui Pra não ficar Botar um verdão Aqui Pronto Certo? Eu vou apagar Aqui com a minha borrachinha O que não interessa O que não interessa Então não interessa Isso aqui Não interessa também Aqui isso Tá Não interessa isso Se você tivesse Pente lá na sua casa Aí puder Baixar na internet Que é de graça Também Eu gosto de coisa De graça Não dá nada pago Deixa eu desenhar aqui Traz a linha aqui Opa Tem que ser bom de ler De desenho Aí ficou aqui Polo Norte Celeste Polo Norte Celeste até Vou apagar aqui Que vai até o astro Tem que apagar bem devagar aqui Pronto Até o astro O nome disso Se chama Distância Polar Esse arco aqui Distância Polar P Pronto Tá aí Calunga Da coordenada De declinação E distância Polar Certo? A distância Polar É igual A 90 Zero aqui 90 graus Daqui até aqui em cima A 90 menos G O G é igual A 90 Menos a distância Polar A 90 Menos a distância Polar É o G Então daqui que sai Matemática Pra você É Pra você fazer É Essa coordenada aqui A declinação E a distância Polar Então esse é o Calunga Da declinação E distância Polar Viu? Fácil, né? Quando você tem um programa Como esse aqui É uma beleza, né? Calunga da declinação E distância Polar Tá aí Esse Calunga Nada mais é Que eu colocando Essa esfera aqui A esfera celeste Em pé Aí ficou aqui A distância A declinação Até o astro Em cima Do 5º A área do astro E a distância Polar Daqui Do Polo Norte celeste Até o astro Certo? E ficou assim O que mostrou lá Tá aqui No Calunga Aqui Tá? Então Esse aqui É quando a coordenada É declinação E distância Polar Né? E o Polo elevado É Norte Polo elevado Sendo Norte É a declinação Do astro Sendo O Sul Certo? Então nesse caso aqui É nesse primeiro caso aqui T É igual Ó Como é que se tira a fórmula Do Calunga? É igual A 90 graus Que vai daqui Até aqui 90 graus Menos Tem A declinação Do astro Menos g Menos g P é igual É 90 menos g Essa aqui é a primeira fórmula Que saiu do Calunga Da coordenada Declinação De distância Polar Sendo que a declinação Tem o mesmo nome Do Polo elevado Do observador P É 90 Menos g Tá? Agora nós vamos Para o segundo caso Fazer o Calunga Do segundo caso P É igual A 90 graus A 90 graus Mais G Segundo caso Então aproveitar o próprio Esse próprio Calunga aqui É Para Mostrar para vocês Como é que fica a situação No caso Quando o astro Tá Abaixo Do Equador Celeste Vou desenhar o astro Aqui Nesse círculo horário Aqui Para cá É outro astro É outra estrela Eu vou botar ela Bem aqui Aqui é o Desculpa Círculo horário Do astro Círculo horário Do astro Círculo horário Do astro O astro Tá abaixo Do equador Declinação Sul Declinação Norte Declinação Sul Valores Positivo Até 90 graus Valores Negativo Até 90 graus Negativo É efeito Numérico Então A distância P Que é esse arco Aqui Ó É Vai ser Os 90 graus A distância P vai daqui Até o astro A distância P vai do polo Novo celeste Até o astro Então vai ser 90 mais a Declinação Então a Declinação Vai correr Aqui ó Vai ser Tem que fazer o negócio De tal maneira Que dá pra entender Aí Tá fazendo besteira Né Vocês tem que entender Aí Tá fazendo o possível Aqui pra Você tá Tem uma ideia Hum Como é que é o negócio O problema é que Quando Essas linhas Cruzam uma por cima Da outra Aí Aí for apagar Tem que apagar Outra coisa Também Vamos desenhar Aqui Aqui nesse caso Aqui A distância polar É verde Distância polar É verde Então eu vou desenhar A distância polar Aqui Tá Vou apagar Isso aqui Que não me interessa Tá vendo Passou por cima Lá Do Do G Lá O desenhozinho Do G Aqui Da É Da declinação Então Isso aqui Também não interessa Então a distância polar Vai até aqui Tem que ser craque no desenho Pra tá aí Fazendo essas Essa é a minha distância polar Quando eu acho Tá Na declinação Sul Declinação Sul Distância polar Distância polar Tá aí a distância polar 90 Mas a declinação O outro arco Que vai mostrar a declinação É o vermelho Vou botar aqui por dentro Pra não complicar as coisas Pronto Vou fazer ele aqui Um arcozinho aqui Pequeno Tá aí Eu vou fazer aqui a setinha Até aqui onde tá o astro Estrelinha Aí então nós temos aqui a A declinação aqui G Pronto Certo A distância polar O verde Vai daqui até a estrela Declinação Vai De equador Até a estrela Certo Daqui Que fala o norte Celeste Até o equador É 90 graus Então a fórmula Então a fórmula Fica P igual Ao 90 grau É Distância polar Mais a declinação Aqui que é o vermelho Em G Então esse aqui Que é o tal do Calunga De declinação Distância polar Espero que tenha entendido Esse aí Qualquer coisa Pode perguntar Lá no fórum Vou gravar essa imagem Aí Pra começar Outra Tudo eu gravo Vai armazenando Calunga Calunga Declinação E distância Polar Pronto Cidão não tem lá Certo Esse é o sistema De coordenada Equatorial Estou falando De coordenada Declinação De distância Polar Vamos apagar Tudo aqui Começa outro O sistema De coordenada Equatorial Horária Então nós vamos falar Agora do Opa Desculpa Vamos falar do Sistema de coordenada Equatorial Horária Do Ângulo Horário Estranômico Ou Local Chamado Chamado de T Certo Vamos fazer o Calunga Desse cara Aí Fazer o Calunguinha Dele Que tá errado Aqui né Astronômico Astronômico Ângulo Horário Astronômico Local Então vamos falar Dessa coordenada Aí Que essa coordenada Ela vai do Meridiano Superior Do Observador Né Onde passa Ausente Passando pelo Ausente Cabeça Do Homem Meridiano Superior Do Observador E vai até O Círculo Horário Do Astro No Sentido Indireto Quer dizer O sentido Indireto Sentido Indireto Que não é Rotação A Terra Ela tem a Rotação No sentido Direto De Oeste Para Leste E a Esfera Celeste Tem a Rotação É No sentido Indireto De Leste Para Oeste Já Esse Sistema De coordenada Equatorial Horário Preste bem Atenção Que eu estou Falando Aqui É Os Sentidos Que O Ângulo Sai De Determinado Local De Referência Por Exemplo Meridiano Superior Do Observador Para Onde sai O Ângulo Horário Sinômico Local Esse Ângulo Horário Essa Coordenada E sai Do Meridiano Superior Do Observador No Sentido De Leste Para Oeste No Sentido Para Oeste De Leste Para Oeste Então A Terra gira De Sentido Horário Em Rotação Esse Aí Já É A Classificação Desse Sistema De Coordenada O Sentido Que Ele Vai Leste Oeste Oeste Para Leste E O Angulo Polo No Caso Ele Vai Para Leste E Para Oeste Ou Para Leste Vai Depender Onde Está O Ástero Se Está Leste Do Observador Ou Oeste Do Observador Mas O Ângulo Horário Astronômico Local Ele Segue No Sentido Indireto É Aí A 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 O Sol Nesse Caso Aqui Eu Não Vou Desenhar As Firas Selestes Verticalmente Vou Desenhar De Cima Parte superior Porque Eu Estou levando em consideração que a minha latitude é norte. O meu polo elevado é norte. Aí eu vou desenhar aqui, ó. Essa linha que se chama linha do primeiro vertical. Que é um círculo máximo também. Não é o Equador Celeste. O Equador Celeste é o círculo da Esfera Celeste. Aqui está o Equador Celeste. Aqui essa linha é a linha do primeiro vertical. É o círculo máximo que passa pelos pontos cardeais leste e oeste. Aí aqui eu vou botar leste. É aqui do lado esquerdo. Vocês sabem, né? Oeste. Oeste, certo? Está aqui. O Equador, Leste e Oeste. Primeiro vertical. Certo? Aí vamos desenhar uma linha aqui vertical passando por aqui, ó. Tá? Então, esse outro vertical aqui é meridiano superior, MSG. Meridiano superior de Gramsci. Tá? E aqui fica quem do outro lado? 1.000. Meridiano inferior de Gramsci. A gente representa toda vez, quando você está olhando aquele desenho lá, ó. Por exemplo, que estão vendo? Meridiano superior. O meridiano inferior desse meridiano superior, ele tem a linha pontilhada. Aqui no Calunga, também a gente vai fazer isso. Aqui é meridiano que está na frente, né? Da esfera celeste, eu vou ter o que está por trás. Como se fosse aqui, ó. Aqui fosse o meridiano superior de Gramsci, né? E aqui o meridiano inferior de Gramsci. Então, tudo tem um círculo, por exemplo, aqui o círculo horário do astro. E aqui o círculo horário inferior do astro, né? Certo? Então, nós vamos ver aqui, ó. Aí é o que eu faço. Pra você fazer aqui, representar que ele é... Tá do outro lado da esfera celeste, você faz pontilhada. Então, meridiano superior de Gramsci, tem o meridiano inferior de Gramsci. Eu quero o ângulo horário astronômico, o ângulo local. Né? O que é que acontece? Aqui, em cima da esfera celeste, é quem, como eu considerei o polo norte, aliás, latitude norte minha do observador. Então, o polo elevado do observador, o polo norte-celeste. O polo sul-celeste está lá embaixo, no caso. Na mesma vertical aí, desse embaixo. Estou olhando a esfera celeste de cima. Então, olha aí. Esse aqui é o Calunga do ângulo horário astronômico local. Aí, eu vou desenhar agora. É... Escolhi aqui uma cor. Diferente, né? Desenhar verde aqui. Pronto. Vou botar aqui... Porque eu moro a oeste, eu vou botar oeste aqui, né? É... Pronto. E aqui, vai ser o meridiano superior do observador. Certo? Então, daqui do meridiano superior de Greenwich, ao meridiano superior do observador, é quem? É... Em cima do equador celeste, que é o mesmo equador da Terra, é a longitude do observador. Esse ângulo aqui, ó... Esse ângulo aqui, ó... É a longitude do observador. Aí, eu vou medir. Eu vou botar ele aqui, ó. Certo? Vou botar a malinha aqui. Eu vou desenhar aqui... A longitude do observador, né? O problema é que nesse computador não tem um símbolo das longitudes, eu vou ter que buscar em outro pedaço. Vou ter que inventar a história aqui, ó. É aqui, ó. Vou ter que desenhar aqui, ó. Vou ver se eu desenhar aqui. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Faz longitude. Pau. Fechei. Cadê a longitude? Tá aqui. Pau. Copiei. Apaguei. Voltei. E tem que desenhar o cara aqui. Ctrl V. Olha o tamanho. Aí, você vem aqui. Reduz o cara, né? Olha ele lá. Ó. Ó. Ele é verde. Esqueci de dizer que ele é verde. Deixa eu diminuir o cara. Toda vez que bota ele verde lá, não tem esse tamanho aqui, pá. Agora eu vou botar ele verde. Pronto. Longitude do observador. Estamos aí, gente. Meridiano superior do observador. Meridiano superior de grande até o... Meridiano superior do observador é a longitude. E aqui, essa pontilhada que é do outro lado da esfera celeste. Meridiano inferior. Se chama quem? 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 É o... Meridiano... É o mil? Opa. Meridiano inferior... Mil. Do observador. Aqui eu errei, tá? Desculpa aqui. Mas, óbvio, um engano aqui, que a gente pode consertar agora. Meridiano inferior de grande. E é vermelho. Aqui, meus amigos, é porque aqui eu tô com... Meridiano inferior de grande. E aqui eu tenho que aumentar o tamanho do cara pra ficar igual o outro lado. Certo? É o mil? E o cara é verde, hein? Pronto. Meridiano superior de grande. Opa, desculpa, isso aqui é vermelho. Agora pronto. Tem que apagar tudo de novo. Tem que apagar com a borracha. Isso acontece, né? É pressa. Pressa de querer dormir, que dá isso. E agora cadê? Tá aqui. Meridiano inferior de grande, certo? O cara encarnado. Vermelho, encarnado. Mig. Mig. MSG, mig. MSO, mil. Ficando bonito o negócio aí, né? Vou apagar isso aqui também, que quando passar outra linha por ali, cadê o problema? Então, o polo norte-celeste aqui, o polo norte-celeste aqui, o polo norte-celeste. Tá? Tá? E aqui tá a nossa estrelinha. O círculo horário do aster. Círculo horário do aster. É o chá. Círculo horário do aster. Estamos aí. É. Então, o anormal astrolômico local, ele sai do meridiano superior do observador no sentido indireto quer dizer indireto, é de leste para oeste então leste está aqui, sentido indireto sai de leste para oeste então gira assim ao contrário sentido direto é de oeste para leste vem daqui ao contrário então, o arco do ângulo horário astronômico local o T sai daqui para cá, o ciclo horário do astro então o ângulo astronômico ou o ângulo horário local ele sai do meridiano superior do observador em cima edição em cima do equador celeste até o ciclo horário do astro então nós vamos fazer um arco aqui de cor verde porque é o meridiano superior que ele vai indicar trazer aqui para o centro da terra ou da esfera celeste vai representar aí o nosso querido amigo ângulo horário astronômico ou ângulo horário local então eu tenho que apagar tudo o que é indevido aqui apagar isso aqui pronto apagar isso apagar isso apagar isso tem que deixar só esse arco aqui que é do MSO até aqui pronto ficou bonito tem esse cara aí é o chamado de T ângulo horário astronômico local tá aí chegamos ao T certo aí pronto temos as coordenadas aqui do ângulo horário local no calonga tá no calonga então o que é o ângulo horário local é o arco de círculo máximo que vai do meridiano superior do observador até o círculo horário do máximo eu errei aqui passei tá errado isso aqui vai até aqui só desculpe aí acontece olha se eu não vejo a definição né você tem que gravar essas definições aqui então esse é o ângulo horário astronômico ou local do ângulo horário astronômico ou ângulo horário local a definição é um círculo máximo que vai do meridiano superior do observador até o círculo horário do astro no sentido indireto variando de 0 a 360 grau variando de 0 a 360 grau essa definição do ângulo horário astronômico local eu tô fazendo isso tudo de novo porque pra você entender que é melhor você é entender o calonga que fica mais fácil pra você tirar as definições é sobre esse sistema de coordenada aí depois do ângulo horário astronômico local nós temos o ângulo horário em grânio nós vamos aproveitar esse mesmo calunga pra fazer tudo aí tá vamos ver se dá certo isso vamos partir por 3 vamos partir por 3 agora certo vamos partir por 3 ângulo horário em grânio que é quem ele é o chamado de g a gente chama de gw lá embaixo a gente bota de gw mas é g aliás é tg que diz a escuta tg nome do cara tg ângulo horário em grânio que é representado pelo tg t é o ângulo horário local ângulo horário em grânio lá no calongo é tg que é o tg ele também vai no sentido indireto do meridiano superior de grânio até o círculo horário do astro então fica fácil de ver aqui né meridiano superior de grânio esse vermelho aqui até o círculo horário do astro então o arco fica daqui pra cá certo então nós vamos desenhar aqui o cara ver se dá certo com isso fica mais fácil pronto o problema que eu tenho que apagar coisa que eu não gosto passa aqui passa aqui passa aqui ele é vermelho vou apagar aqui o que interessa o que não interessa pro dia eu desculpe tem aqui do meridiano superior de grânio até o círculo horário do astro pronto tá aí vou desenhar aqui a seta pronto tem esse aí é o tg tg então vamos lá vou botar o cara aqui tg certo tg estamos com duas coordenadas ali aí já o nosso calunga né que é uma de cordeira cotorara certo calunga tá aí ângulo horário astronômico ângulo horário grêmico agora nós vamos pro quarto a matemática daqui você vai ver no caso por exemplo o que é o ângulo horário local o que é o valor do ângulo horário local é o ângulo horário grêmico menos a longitude esse arco aqui é esse arco da tg menos a longitude aqui que sai a matemática lá dos cálculos dos cálculos das equações do sistema de coordenadas aí você olha pra cá no calunga você posiciona o observador a partir de grêmico posiciona a linha do círculo horário do astro a partir do MSO do MSG você tira da uma latináutica lá o ângulo horário em grêmico aí você já sabe que ali é no sentido de leste pra oeste onde está o o círculo horário do astro se o meridiano superior de grêmico vai de 0 até 60 graus assim como o MSO vai de 0 até 60 graus então é fácil de você saber pelo manate náutico onde é que está a posição do astro a partir do MSG o meridiano superior de grêmico que é o mesmo meridiano de grêmico na terra na esfera celeste então tem lá no manate náutico o ângulo horário em grêmico que é o mesmo é esse que está aqui no calunga certo então o T é igual é o TG menos a longitude ou TG é igual o ângulo horário em grêmico é igual aqui nesse caso TG é igual ao T mas a longitude é aí que sai isso já é matemática vamos falar agora de a quarta coordenada já falamos da distância polar é da declinação ângulo horário astronômico local e o ângulo horário em grêmico calunga desenhou o calunga lá da declinação com a distância polar e agora estou desenhando o calunga do MSO do ângulo horário astronômico e junto com o meridiano superior de grêmico agora eu vou botar mais um aí chamado de ângulo no polo outra coordenada sistema de coordenada equatorial horário ângulo no polo ângulo no polo tá aí quarta coordenada no caso seria a quinta porque a distância polar a declinação é a segunda mas eu resolvi deixar as duas juntas para facilitar ângulo no polo a definição do ângulo no polo é o arco de círculo máximo certo que vai do meridiano superior do observador no sentido leste-oeste ou oeste-leste dependendo do posicionamento do astro até o círculo horário do astro por exemplo é o astro aqui está para oeste certo o astro aqui está para oeste do meridiano superior do observador então nesse caso o ângulo no polo vai do meridiano superior do observador até o círculo horário do astro se o astro estivesse aqui para leste do meridiano superior do observador o ângulo no polo iria do meridiano superior do observador até o círculo horário do astro então o meridiano o ângulo no polo ele varia de 0 a 180 graus para oeste e 0 a 180 graus para leste então o ângulo no polo ele tem o valor ele tem sinal oeste ou leste vai depender do posicionamento do círculo horário do astro ou do astro certo então eu vou desenhar aqui nesse calunga como o astro está a oeste do meridiano superior do observador então o ângulo no polo é igual ao ângulo horário local ele sai daqui do MCO até o círculo horário do astro tá desenhar aqui o em preto mesmo aqui o ângulo no polo sai daqui do meridiano superior do observador até quem o astro e tem que sinal o oeste porque o astro está a oeste do observador aqui né no caso o astro está a oeste do navio no caso fosse lá a bordo né então vamos desenhar aqui o T primo né escrever aqui o T primo certo tá aí então temos já uma duas três coordenadas aí né três coordenadas e aí não está aparecendo determinação de distância polar só que eu desenhei lá no outro no outro desenho lá de daqui do pente já está gravado lá na na minha pasta de diretório lá de arquivo agora eu vou partir para outra coordenada essa aqui uma glória local vamos botar aqui para ficar mais mais claro mais bonito zero zero a 360 graus isso aqui é importante ângulo horário grande zero zero a 360 graus certo isso aqui é importantíssimo saber isso aqui importantíssimo e ângulo no polo zero zero tá 180 graus não vai 160 né oeste ou leste tá vendo já está tudo bem delineando para vocês aí é é tá delineando bacana aí tá dando para entender agora aqui aqui falta mais o que aqui para ficar mais bonito né para você não se estressar aí uma coisa importante também opa falou agora não foi sentido indireto o que não é direto pronto pronto agora não tem mais dúvida nas outras aulas vocês devem ter ficado com dúvida lá porque não fiz esse calungo aqui agora vamos aqui a quinta coordenada e última aí do sistema equatorial horário esse é o primeiro sistema equatorial horário os calungas que eu estou fazendo dele aqui tudo uma calunga só podia fazer um calunga separado de cada uma coordenada dessa ia ficar muito extenso e cansativo entendeu mas é melhor fazer logo tudo de uma vez só que você quando aprende tudo tudo junto ângulo horário civil está faltando ângulo horário civil é tanto ângulo né esse é a nossa esfera celeste né ângulo horário civil chamado de tc tc ângulo horário civil tc preto aqui é o meridiano superior do observador o mil eu vou botar ele aqui já está um preto com o verde eu vou botar ele azul aqui para diferenciar dos outros lá né é bom não é bom azul porque já tem aqui o ciclo horário do astro eu vou botar ele aqui é marrom pronto marrom para ficar bonito então o mil aqui ó esse outro lado aqui do círculo máximo do meridiano superior do observador então é esse ângulo em cima do equador celeste ele vai no sentido vamos ver a definição aqui dele é no sentido indireto vamos ver aqui para não ter dúvida para não ter erro vou procurar aqui eu aqui nessa aula 3,4 aqui certo tem aqui a definição do definição do está aqui indireto sentido indireto leste para o oeste isso aqui é importante saber para não ter dúvida lá sentido indireto quer dizer sentido indireto é de leste para o oeste certo então sentido indireto leste vai girando, girando, girando para 360 graus aí quando chegar aqui o giro indireto parte daqui até o círculo horário do astro daqui até o círculo horário do astro certo então nós vamos fazer aqui então nós vamos fazer aqui o círculo né e o cara que eu falei é roxo aquele marrom vou trazer ele aqui o círculo certo né como é que vai ficar esse cara ele vai partir do mil aliás daqui do mil certo até o círculo horário do astro no sentido indireto está aqui ó leste para o oeste certo do mil então tem que apagar aqui vai começar tudo a partir do mil tal até aqui daqui para cá eu apago pronto acabou a graça pronto aí aqui eu faço a minha setinha aqui ó para indicar até onde o cara vai certo pronto e aqui eu vou botar ele né PC PC né ângulo horário civil varia de 0 a 360 graus ele varia de 0 até 360 graus também né 0 a 360 graus 0 a 360 graus pronto é botar aqui os parênteses aqui aliás desculpa parênteses né para ficar bem claro aí sentido indireto nós vimos lá né não é isso é isso sim sentido indireto então vamos fazer de novo verificar isso aí é importante tem que não basta só falar tem que comprovar verificar o polo até aí que você tá aqui que você indireto certo indireto indireto certíssimo sentido pronto 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 então estamos com as coordenadas vamos encerrar por hoje já são uma hora e cinco de aula e amanhã na próxima semana é não sei como é que vai ficar isso aí a gente voltar a falar sobre mais coordenada aí de o sistema de equatorial horária agora nós vamos falar do sistema de coordenada uranográfico outro sistema de coordenada para fazer os calungas também e o sistema de coordenada horizontais e osimutais que também tem calunga é muito calunga calunga é um sistema de coordenadas aqui né de coordenada horárias horárias aqui é o pará vamos ver se salva o sistema de cara aí tá bom salvou não meus alunos muito obrigado aí pela participação aí online que nós vamos fazer aí no chat sobre essas perguntas aí de sistema de coordenada equatorial horária vamos contar com a presença de vocês todos boa noite obrigado voltando aqui ó nas próximas aulas vamos falar sobre esse sistema de coordenada né quando o astro está oeste decriminação norte esses calungazinhos aqui todinho eu vou decifrar pra vocês do distância polar ângulo no polo ângulo civil com todas aquelas coordenadas que eu botei agora pra você aí vamos ver aqui o astro com decriminação norte o astro com decriminação sul astro oeste astro leste aí vai ficar seu critério fazer na sua casa aí hemifério sul é os calunga também desses quatro aqui né com astro oeste a norte astro leste é o sul esses quatro aqui também com um observador no hemifério sul é mais calunga que tem por aí obrigado até mais tchau